Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, nós vamos precisar de pompom, tá, meus amores? Ó, pompom. Aí, a gente vai pegar bolinhas sortidas, de cores sortidas, certo? Então, eu peguei aqui, ó, cinco, seis, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, e uma no meio, sete. Vocês juntam tudo, porque por ele ser felpudinho, ele se junta com facilidade, ó, ó, tá bom? Então, é fácil montar. Coloquem, então, seis pétalas pra flor, seis bolinhas pra flor, e uma pro miolo. Aqui, a mesma coisa, tá? Ó, desse jeitinho, certo? Bem simples, fácil, e é muito lindo, muito fofo. A gente vai precisar de feltro, tá, meus amores? Esse círculo aqui, eu faço no feltro, tá? Bem simples. Eu faço ou com o fundo, o fundo dele, ou com o... esse medidor de remédio, tá? A parte maior, tá? Aí, a gente coloca ali e faz o círculo. Ou coloca ela e faz o círculo, pra esse tamanho de florzinha, tá bom? Então, pra esse tamanho de flor, com essa bolinha, a gente vai utilizar essa medida, que é cerca de três centímetros de medida, a medida do círculo, tá bom? Então, vamos lá, de circunferência, né, meus amores? Então, vamos lá. Depois de feito isso, a gente vai lá recortar, né? E tá aqui as bolinhas já recortadas, certo? A gente vai utilizar cola quente, tudo muito simples, tá, meus amores? Então, ó, do jeitinho que tá aqui, você vai mirar o meio aqui, ó. Então, você faz mais ou menos isso aqui, ó, tá? E coloca cola quente ao redor, desse jeitinho aqui, ó, tá? E aí, você sabe que você tem que colocar um miolo ali onde tá a sua marcação. Junta tudo, ó, com os dedinhos, junta, numa superfície fria, tá, meus amores? Ó, e segura até secar. Então, depois de seco, ele fica assim, bem juntinho, certo? Aqui, aqui, e também vou fazer com esse aqui. Linda, né, meus amores? Ideia! E aí 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 Lindo, né, meus amores? E aí É muito delicada, né? É muito delicada, né? É muito linda ela Então, é isso Espero que vocês tenham gostado, meus amores Se vocês estão gostando, por favor, deixem o joinha, viu? É Compartilhem o vídeo com seus amigos, amigas, parentes, vizinhos, viu, meus amores? Muito obrigada por todo o carinho, por todo o carinho mesmo, viu? Um beijo e até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.